Boa tarde, meu nome é Mariana Suzuki, é uma honra estar poder cantando aqui no Festival do Japão, em primeira vez. Estou muito feliz, gostaria de agradecer toda a comissão organizadora, quem é, também a Rosa Matsushita. E gostaria também de fazer uma homenagem especial ao Maurício Miyazaki, que sem ele eu não ia estar aqui como produtora do ativo, todos me acompanhando, minha família, e é isso aí, o Banco é Toco. Obrigada. 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 Amém. 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 Obrigada. Ah, eu gostaria de dizer também que essas músicas todas que eu estou cantando estão no meu CD, que eu acabei de lançar, chamado Tyke Banser.